Bom dia, meninos. Então, na aula de hoje, mostrar a aula, hoje é uma aula bem... Eu falei até no Twitter, com uma fotinha importante lá, que hoje é uma aula muito pesada. A aula de hoje é pesada não de difícil, mas é pesada pra gente entender uma porção de coisas no Brasil. Na aula de hoje, eu vou falar do negócio super importante, que eu vou chamar aqui de Guerra do Paraguai. E aí, meninos, vamos parar um pouquinho de começar a falar isso? Vou começar a fazer um movimento contrário, hein? Há duas aulas atrás, eu mostrei as benesses do governo do Pedro II. Lembraram? Brasil moderno, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, alargando o café, o país crescendo. Beleza. Na aula passada, eu já dei uma primeira rachada no Pedro, que era em relação às ideias, a questão do Brasil aboliçorismo. Lembraram disso? Lembraram disso? Eu falei pra vocês em relação às ideias revolucionistas, que na verdade, elas não vão ajudar a comunidade negra do Brasil. Ela vai segregar a galera não é mais. A aula de hoje, eu vou pegar uma... Oi, oi, David. O senhor acertou a... Ih, aceitou a Áurea. Não está pedindo aqui, não. A Áurea não está... Ah, chegou agora. Agora chegou agora. Acabou de chegar. Agora que chegou. Aceitei. Deus me abrigado, David. Acabei de acertar ela aqui. Então, qual que é a ideia, meninos? Qual a ideia aqui? Você tem um WhatsApp, você tem um WhatsApp, porque é o do André, muito sério. O André que vai fazer essa hora, eu dou em aula, professor André. Eu dou em aula, professor. Eu tenho trabalho, professor. Eu não fico só... Eu não trabalho. Eu fico só em... É, vou falar. Então lá, vai daí, menino. Troca, sacanagem. É uma maldade. Então lá, menino, vai daí, menino. Então, na aula de hoje, eu vou criar casos com alguns grupos sociais no Brasil. Já vou adiantar que grupo são esses. Ó, meu amigo, Gabriel. Bom dia, seu lindão. Eu vou adiantar quais grupos são. Eu vou ter problema com os militares. Com os militares. Vou ter problema pequeno com os senhores, com os senhores escravos. Já falo por quê. E vou ter problemas de caixa no Brasil. Já falo sobre isso pra vocês. Beleza? Então, vamos lá, meninos. Ó, vamos começar. Ah, quer ver, exemplo? Claro, você começa a me aula. Quer ver? A gente brinca muito, dá risada. Cezão, que gosta de futebol, me ajuda aqui. Quando a gente fala, exemplo. O pessoal tá me sacaneando. A gente vai ter um WhatsApp. A gente vai ter uma figurinha aqui. Quando um time de futebol começa a ganhar, 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 ganhar. E é um time que não tem tradição. Pô, Pedro, você tá aí? Ah, tá bom, mas tá aí, mas não viu isso ou não? Quando o time começa a ganhar, 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 ganhar. E perde dois jogos. O que eu chamo esse time? Cavalo Paraguai. Cavalo Paraguai. Gente, são esses personagens que a gente usa no dia a dia, no futebol. E em várias coisas da vida, que são as pessoas extremamente pesadas. O que é um cavalo Paraguai? É um cavalo que é falso. É um cavalo que é mentiroso. É um cavalo que você não confia. Porque ele vem de onde? Do Paraguai. Pensar nisso. Quer dizer, cavalo Paraguai. Na minha época, hoje não é assim mais, mas na minha época eu não tinha dado acesso. Eu tinha festa e posto fundo lá. Aí o cara comprava, parecia com óculos novos assadial. Fala, ah, é do Paraguai. Então, tudo que é ruim, eu vou ligar ao Paraguai. Beleza? Mas nem sempre foi assim. Pergunta para os senhores aí. Qual o país da América do Sul, nos primeiros... Na primeira década do século XIX, é o país que tem o melhor IDH? Paraguai. 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 É que o que mudou isso? Veremos na aula de hoje. Então, meninos, guardem isso, hein? O Paraguai nem sempre foi esse motivo, o interesse de chacota que a gente usa hoje em dia. O Paraguai foi um país muito forte. Vou falar sobre isso aqui. A hora tá boa, Annalise. Bom dia, Annalise. Bom dia, o Bamban tá aí. Vamos lá. Então, meninos, qual que é a ideia aqui? Vamos para o quadro aqui, que isso aqui é bem legal. Eu vou colocar para vocês aqui. Essa matéria a gente estuda pouco, viu, professor Camille? História da América 2 na graduação de estudos aqui. Eu dei aula de História da América na graduação. Travei. Que bicudo. Oi? Alô? Vocês me ouvem, gente? Estamos te vendo e ouvindo. Só não estamos vendo. Agora foi. Fiquei bicudo, né? Viu, Camille? Essa graduação da História da América 2 isso aqui. Era uma matéria que o pessoal mais odiava na graduação. Eu detestei a América. É, eu sei. O pessoal não ia falar de América 2, não. O pessoal não curte. Vamos lá. O que eu vou chamar aqui de Guerra do Paraguai. Ninguém gosta da América. Eu não sei porquê isso. 1865 a 1870. Não. Isso eu coloco errado aqui. 1865 a 1870. Beleza, meninos? Beleza? Isso aqui, gente, é super importante. É uma guerra que dura 5 anos. Mas para chegar nessa guerra aqui, eu vou ter que voltar um pouquinho a minha matéria. E vou dizer isso aqui. É uma matéria bem legal. Isso aqui eu acho bem legal porque ninguém estuda isso aqui. Quase ninguém estuda isso aqui. Ninguém ensina isso aqui na escola. O pessoal não sabe isso aqui. O pessoal não pesquisa muito. Isso aqui é uma matéria bem legal. Vou acabar isso aqui. O Paraguai ficou independente num processo que eu vou chamar aqui bem grosseiramente. Não estou preocupado com data, não. Entre 1811 e 1814. Então, veja. Primeiro dado importante, moçada. Eu não gosto de estar com data na minha aula. Sabem disso. Mas o Paraguai ficou independente primeiro que quem? Que o Brasil. Que o Brasil. Então, o Paraguai se organiza enquanto nação antes do Brasil. E aí, turma, vai ter um cara muito legal, muito doido. Eu vou chamar esse cara aqui. Maria Vitória chegou fora. Olha lá. Vou chamar esse cara aqui. Esse cara chama esse cara de El... Olha o nome do cara, hein? Olha o nome do cara. O cara é o Supremo. Gente, o cara que é Supremo não é um cara qualquer. É o Supremo. E o que esse cara faz? Ele fala assim. Nós se tornamos um país independente da Espanha e desvinculamos daquela região da Argentina. Ali foi um país do Paraguai. E esse país, ele tem que ter uma coisa muito importante. Muito importante. Que ele vai chamar aqui... Olha que lindo isso, meninos. Olha que bonito que ele faz. Ele é um país que quer buscar uma coisa super importante. Que eu vou chamar aqui, ó. De total e restrita autonomia. Paraguai não vai depender de ninguém. O Paraguai é um país autônomo. Sabe o que ele faz? Ele vai fechar as fronteiras do país. O Brasil é um país que exporta café, é um país que importa tecnologia de fora, o Pedro Segundo viagem, o país do Tercebo imigrante, o Paraguai não. Quem administra a economia do país é o governo. Ah, mas é comunista? Não. Tudo que você produz... Gente, o Paraguai produz... Basicamente, você produz o quê? Um pouco de gado e erva mate. Pachimarrão. O que o governo faz, então? O governo faz o quê? O governo pega, compra essas produções, dos pequenos propriedades da cidade, do país, e o governo gerencia. Então, só importa e exporta se o governo autorizar. Beleza? Então, vou colocar no quadro aqui, Camila, isso que é importante pra caramba. Você vai ter o quê aqui no Paraguai? Você vai ter um negócio muito... Até que ficou vermelhinho aqui, que eu vou chamar aqui no Paraguai, vai haver o que eu vou chamar aqui de uma grande intervenção do Estado na economia. Mas, calma, e daí o que eu tenho a ver com isso? Ah, ficou ruim, mas tá fácil mesmo. Ah, o que eu tenho com isso? Tem tudo, sabe por quê? Porque o Paraguai vai ser um país, pasmem. Um país que vai ser extremamente estruturado. É que eu não entendi. O que é um país extremamente estruturado? Você vai ter no Paraguai... Gente, vamos com calma agora aqui, tá? Onde o século XIX, de um país que tem 800 mil pessoas. Vamos com calma. O Paraguai vai ter escola pública? Vai. O Paraguai vai ter praticamente um índice quase zero de analfabetismo. O Paraguai não tem miseráveis. O governo chega a criar um sistema de ajudar em habitação. Porra. O Paraguai... Ô, Gabriel, ouve essa, Gabriel. Você tá sentado. Ele sabe que você caiu de costa. Alguém sabe quando que surge no Brasil a primeira siderúrgica brasileira? Mais ou menos aí? Começa a discutir isso. Alguém sabe? Siderurgia quer dizer, indústria básica, faz ferro, faz aço. Alguém sabe quando surge isso no Brasil? Mais ou menos? Em 1815. No Brasil, 1943, cara. Nossa. Lá no governo do Vargas. Você não vê isso aí? Tem só no ano que vem. E no Paraguai? Mais ou menos em 1840. 100 anos antes. Sabe por quê? O que o Francia fez depois? O Francia... O cara chama... Peraí, o outro cara chama... Esse nome do cara. É o... Esse é o nome do cara aqui? Eu falo esse nome do cara. O Francia morre, né? E passa o cargo pro outro cara, né? Que é o... Esqueci, Antônio. Eu lembro. Já lembro o cara do Fábio César aqui. E o cara faz o quê? Ele fala assim... Bom, eu preciso de duas coisas. Indústria de base... Gente, vocês fazem edificações. Numa obra, eu preciso do quê? De material de base. Um deles é o aço. Ele fala assim... Eu tenho que ter uma fundição no Paraguai. Para ter um país autônomo. Para criar um exército forte. Então, gente. O Paraguai chega ao ponto... O Paraguai chega ao ponto... Basicamente aqui, ó. Vou colocar aqui. Vai. De criar. Vou achar por rápido. Bem, bem... Criar. Escola pública. Ó... Criar uma siderur... Isso mesmo, né? Rúrgica. Criar. Rúrgica. Isso mesmo, né? Isso mesmo? Criar rúrgica. Isso. E o Paraguai organiza um exército... Um exército... Forte. Ó... E detalhe, meninos. Ó... Detalhe. Então, o Paraguai é um país... Ó que loucura, Léo. O Paraguai, velho. O Paraguai, na América do Sul, ele é um... Exemplo. É estranho falar pra vocês isso, né? O Paraguai ser um exemplo na América do Sul? A gente é acostumado o quê? Detonar... É aquela história de que lá é mais fácil passar em medicina. É verdade, David. Pelo seguinte, tem até uma aluna nossa que tá fazendo medicina lá. A filma é catrônica. A Carol. A Carol era da turma de 2000 e... 2000 e... Putz, eu tô ficando velho. 2018, a formou. Carol. Foi medicina no Paraguai. Né? Ela... Acho que tem que fazer uma prova. Você tem que ter um certificado de língua. Que a gente chama... Ah, esqueci o nome do certificado. Mas aí... Ela falou pra mim... Ela falou assim... Ela paga barato, ó. O cara... Eu falei agora, ela faz umas duas semanas. Já vejo a mensagem. O cara, ela é morar em Assunção. Aí, o que acontece? Quando ela acabar o curso lá, tem que ser revalidando o Brasil. Ela tem que vir pro Brasil e fazer uma prova pra revalidar o diploma. Olha lá. Mas, ó... O curso de medicina deve custar, vai. Vou chutar aqui... Vou chutar pra cima, tá? Deve custar 20% do Brasil. O curso de medicina lá. 20%. Chutando pra cima, tá? Mas eu falo com ela... Um dia eu tenho a Carol pra falar com vocês aqui sobre isso um dia. Eu falo com ela. Eu marco o horário com ela. Falar com vocês um dia. Beleza? Tá lá no Paraguai. E aí, meninos? O Paraguai não vai ser desenvolvido. Forte. Autônomo. Só que aquela coisa, né? Gente, agora uma coisa importante. Todo mundo na sala de aula aqui tem um amigo que a sua mãe não gosta. Todo mundo tem um amigo que a mãe não gosta. Meu filho, não anda com ele. Ele fuma drogas. Né? Ou só de pequena, assim. Mais as meninas, né? Ah, fulano tem comportamento ruim. Né? Então, às vezes, isso é de pequena. É muito comum. Quem que é o nosso amigo que a mãe não gosta que anda junto? O Paraguai. O Paraguai. Porque se um país... Gente, o Paraguai... Pra vocês terem uma ideia, o Dito tá olhando aqui. Eu posso estar falando bobagem, mas acho que eu não tô falando bobagem. Três pontas... Pera, pessoal, aqui. Produz mais café que o Paraguai. Vou repetir. Três pontas produz mais café que o Paraguai. Uma cidade pequena do sul de Minas tem uma produção de café similar a de um país. Nós estamos vendo a diferença em Brasil e Portugal. Mas o Paraguai é absalto. Se o Paraguai se organizou e fez um estado forte, centrado, imagina se o Brasil tem uma questão parecida com essa. Já comecei a fazer o quê, Léo? Colocar o quê, Léo? Uma pulguinha, Léo? Na sua orelha, velho. Ou seja, esse sistema que o Paraguai fez foi um sucesso. O governo gerencia a economia. O governo organiza a economia. O governo recebe o dinheiro da economia e vai direcionar pra população. Essa é a função do estado. Beleza? Só que o Paraguai tem um problema que veremos no mapa agora. Deixa eu abrir o mapa aqui pra vocês verem rapidinho aqui. Abrir aqui o mapa. Aqui, abriu. Moçada, o Paraguai... Ah, pergunta de geografia do Sr. Wagner agora aqui. O Paraguai é um país mediterrâneo. O que é o país mediterrâneo? Abaixo do nível do mar? Não é o senhor. Não é o senhor. É um país que não tem o quê? Vou falar mais um exemplo. No América do Sul, há dois... Ele não tem acesso ao mar? Oi, 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 Siba. Ele não tem acesso ao mar? O Paraguai é Siba. Não tem acesso ao mar. Então, tanto Bolívia como Paraguai é o quê? Eles não têm acesso ao oceano. Beleza? Agora eu vou no mapa pra vocês terem uma ideia do tamanho do BO. Agora vai começar o BO da minha aula. O BO da minha aula é agora. Turma, abri o mapa aqui pra vocês verem. Abriu? Galera, olha só. Olha só. O Paraguai... Esquece o conflito por enquanto aqui. O Paraguai é esse que eu passo a mãozinha em cima aqui. O Paraguai. Beleza? Como que os paraguaios conseguem chegar no oceano? Pensa aí. Passando pelo Brasil. Pelo Brasil, mas não só pelo Brasil. Os caras o quê? Tem que sair por aqui, ó. Ó. Mato Grosso do Sul. Sai por aqui, ó. A mãozinha passando. Sai por aqui, ó. Passar. Ó. 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 Os caras tem que passar. No mínimo. Pode escutar. Tem duas rotas, basicamente. Ele pode passar Argentina e Uruguai. Ou pode passar Brasil, Argentina e Uruguai. Não tem como os paraguaios chegarem ao oceano se não passarem por outros territórios. Tô dizendo por Rio, gente. Por Rio, tá? Ou seja, o Paraguai, o que então? Tem que ter uma relação boa com a Argentina. Uma relação boa com o Brasil. E uma relação melhor ainda com o Uruguai. Só que a vida é uma caixinha de surpresas. E uma questão. Ó, gente. Tá fácil por enquanto? Posso seguir? Tá fácil por enquanto? Então, por enquanto, qual a ideia por enquanto? O Paraguai é o quê? É que a economia é fechada. Então, o governo paraguaio administra toda a economia do país e gerencia pra dar benesse pro seu povo. Ideias? É por enquanto é essa. Enquanto só isso por enquanto. Entendimento. Qual que é o problema agora? O Paraguai precisa dos seus vizinhos. E eu não sei vocês, mas cada um pensa de um jeito, de algum jeito. Eu, em relação com o vizinho, minha é no máximo de oi, bom dia. Eu, particularmente, eu não tenho muito... Eu não sei você, Camilo, que é a pessoa aí, né? Mas eu, vizinho, é oi, tudo bem? Bom dia. Não gosto de ela, ela. Hércules. Eu sou Hércules. Eu não tô dizendo que é errado. Eu trabalho assim. Não tenho pingo de saco no vizinho. Não tenho... Deixa meio quietinho na minha casa aqui. Beleza? Só que, país não pode ser assim. E aí, moçada, eu vou devagar agora, que é um negócio fácil de explicar, mas é um negócio muito distante pra nós aqui, mas é fácil de explicar. Posso apagar o quadro? Posso apagar o quadro? Pode. Deixa eu apertar aí. Beleza. Prova, beleza? Ô, turma, mas olha que legal. Só que vai ter, moçada, eu vou chamar aqui um problema, um problema no Uruguai. Vamos pro mapa Uruguai. Uruguai, se eu não estiver enganado, Uruguai vai ter um... no Uruguai tem dois grupos políticos lá. No Uruguai, eu tenho aqui no Uruguai, eu tenho, ó, dois grupos, que eu vou chamar de Blancos. Blancos. E o de baixo, eu vou chamar de... Mais fácil pra frente, mas... Ganha espaço. Polo... São grupos políticos, para a corrente. Uruguai é um país, na época, insignificante. Que nem... Qual que o problema do Uruguai? A fronteira. E aí eu pergunto pra vocês, que o Grande Sul e o Uruguai fazem a fronteira? O Brasil faz o quê? Começa a criar gado dentro do Uruguai. E o Uruguai aboliu a escravidão em 1843. E o governo Blanco não aceita escravo no seu território. Não aceita gado brasileiro no seu território. E agora... Atenção, agora é o BO, hein? Atenção no BO. O BO passa, né? Rápido, isso aqui é importantíssimo, que é chatinho, mas é importante. O governo Blanco que está no poder é aliado do Paraguai e permite que ele passe nos rios uruguaios. Repetindo. O governo Blanco do Paraguai, o governo Blanco do Uruguai é aliado dos paraguaios. e os blancos são inimigos dos brasileiros. Porque são contra a escravidão, porque são contra a gente muito brasileiro no Uruguai com gado e querem cobrar imposto do gado brasileiro no Uruguai, caramba. O Brasil faz e invade o Uruguai. O Dom Pedro invade o Uruguai e tira os blancos do poder. E os blancos e põe os colorados no poder. Sabe a proposta dos colorados? Fechar o acesso do Paraguai ao mar. te expliquei a guerra do Paraguai. Ou seja, meninos, aqui, eu estou falando já, diantei a minha aula, porque eu falei muito já, falei muito, traz, fala uma frente aqui, você vai ter o que aqui? Esse conflito, vou pôr uma setinha aqui, Peraí, papapá. Olha lá, esse conflito aqui, meninos, ó, esse conflito, olha lá, esse conflito, conflito interno, tem, tem, a gente pensa que tem efeitos em todo, vou chamar de cone sul. O que é o cone sul aqui? Região da Argentina, do Uruguai, por ali, cone sul. Beleza? E aí, moçada, ferrou. O que que o Paraguai faz? O Paraguai precisa manter suas fronteiras. E o Paraguai, então, declara guerra ao Brasil e declara guerra à Argentina. E aí, moçada, eu vou ter de um lado, vai ficar fácil agora aqui, Paraguai, Paraguai de um lado, versus, olha o nome chique, a tríplice, é, tríplice, tríplice, lá, versus, 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 Brasil, Argentina, e o, ou seja, moçada, eu tenho três países contra um país. Sacaram isso? Perceberam isso? E qual que é o problema aqui, meninos? Qual o problema aqui? O Paraguai é o quê? O Paraguai precisava o quê? Qual era o Paraguai? Precisava o quê? Manter, o cara que fez o quê? Manter seu acesso ao mar. Beleza? Gente, tá fácil, por enquanto? Vou perguntar, vamos ver. Oi, 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 quem que falou? Oi, Tony. Mas por que que o Paraguai brigou com a Argentina também? Porque a Argentina era aliada dos colorados e começou a achar interessante ter que cobrar dos paraguaios uma verba muito alta por passar no seu território. E a Argentina agora era aliada do Brasil. Entendi. Obrigado. Ou seja, gente, por exemplo, qual o maior problema mundial hoje em dia de geopolítica? Pensa pra mim. Quem sabe hoje atualmente? Os geodutos do petróleo? Sim, mas digo de conflito mesmo, Tony, tá pegando, pauta estourando, pegando fogo, morrendo gente todo dia. Síria. Síria. Por que que o Paulo tá morrendo na Síria? Porque a Síria tem três grupos dentro da Síria. Você tem um grupo que é apoiado pela Rússia, um grupo apoiado pelo mundo árabe e um grupo apoiado pelos Estados Unidos. Ou seja, vou falar uma coisa dura pra vocês agora aqui. O conflito da Síria não tem resolução a curto prazo. Não tem jeito. Se alguém não ceder, não tem jeito. Percebe? Porque são questões locais de um país muito pequeno, mas o problema não é um país pequeno, é as relações diplomáticas que estão envolvidas. É como é morre gente todo dia, morre criança todo dia. O que a gente pode fazer? Nós nada. É o caso do Paraguai. O Paraguai, gente, era um país pequenininho, era só deixar os caras passar lá. E aí o Paraguai faz o quê? O Paraguai fala, ah é? E aí, moçado, o que começa, o boato começa a surgir aqui? O boato é uma desgraça. O boato começou a desmarcar aqui pra vocês verem certinho. O Paraguai era isso aqui, ó. Isso aqui era o Paraguai. Passando a certinha aqui. Paraguai, beleza? O que que começa a ser dito no mundo aí? Que o Paraguai queria expandir a sua área. Queria fazer o quê, então? Queria pegar isso aqui, ó. Paraguai, ó. Expliquei, ô Tônio, a questão também da Argentina. Qual que é dentro do Paraguai? Eu vou tomar um pedaço da Argentina, eu vou tomar um pedaço do Rio Grande do Sul e vou invadir o Uruguai. E vou fazer no Paraguai um país, deixa eu colocar outra cor por cima aqui, faz mal, fica feio não. Paraguai é o quê, ó? Fazer isso aqui no Paraguai, ó. Fazer um Paraguaizão, Paraguaizão. Perceberam? E aí, moçada, o pau tora. O pau tora. E o que que acontece no Brasil nessa época? Vocês vão ficar mais puto agora. O Dom Pedro fala, é importante termos uma guerra para mostrarmos quão grande é o nosso país. Agora vocês vão ficar puto. Pode ficar puto, David. Pode ficar puto, David. Pode ficar puto, David. Pode ficar retardo aí. Eu pergunto pra vocês, quem é que vai armar o exército brasileiro? Uniforme, com alimento, com armas. Quem faz isso? Pensa aí pra mim. Os escravos? Oi, Cláudio. Os escravos? Vou chegar aí. Já eu chego aí. Vou chegar daqui a pouquinho. Esse é o próximo passo da minha aula. Vou chegar daqui a pouquinho. Inglaterra? Ah, Dona Ana Clara, branquinho. Os ingleses ventem pra nós tudo ligado à guerra. Da putina do soldado à arma do soldado. Gente, pergunto. Pra que o Brasil precisava entrar nessa maldita guerra? de assentar um dia e falar, querido, quer passar no Rio aqui? Quero. É tanto. Tá bom, pra você não. Quanto que é tanto? Fechou? Parabéns. Beleza. Mas não, vamos defender a fronteira brasileira. e o Brasil gasta uma fortuna pra isso. E aí, moçada, e aí, David, vai ficar puta agora com razão? Eu vou criar no Brasil uma outra ideia. A guerra do Paguai não é importante por qual motivo? Eu tô falando sério, eu não tô brincando, tá? O que que você faz? Você começa, você começa, Léo, a convocar algumas pessoas. E aí, David, o que você faz, cara? Em vez de você ir, você pode mandar um escravo no seu lugar. Beleza? Você manda um escravo no seu lugar. E qual que é a ideia do governo? Se o escravo voltar, ele é um homem livre. O governo te indeniza o valor X do escravo que você mandou e ele é um cara livre. E se ele não voltar? Assurda o processo de embranquecimento. Exatamente. E aí, meninos, a relata do quê? Gente, falando sério, tá? O que que você faz? Gente, isso aqui é muito idiota, é muito sério. Eu não tenho na época arma de repetição. O que é a minha repetição? Exemplo, vou tirar um cezão aqui, pá, 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 pá. Não tem esse tipo de arma. Já morreu lá. Tem que fazer o que? Então, ó, atirei no cezão, pá, parei, recarreguei a arma pra atirar de novo. O que que você faz no exército brasileiro? Põe quem na frente? Os escravos. Os escravos. Que hora tétil de guerrilha? Eu dei um tiro no escravo. Pum, eu matei o escravo. Sou o bala atrás brasileiro, tá de boa. Aí que ele vai atirar no Paraguai. E aí você faz o quê? Você cria no Brasil uma ideia aí de embranquecimento do Brasil, com morte negra no Brasil. E a ideia aí, e aí é, gente, todos os homens são chutes, tá? Tem até um número de rádio aqui. Chute. Você vai ter no Brasil aí, mais ou menos, 30 mil escravos que morrem na guerra. 30 mil escravos. Tô falando de Olay Mendes inteira. Percebendo isso? Gente, e isso é uma tragédia para o país. Detalhe, o Brasil, e detalhe, o Paraguai era um país que tinha uma estrutura, tinha um exército maior que o Brasil. E os caras acharam, ah, a guerra vai durar duas semanas. A guerra dura cinco anos. Cinco anos, cinco anos de conflito no Brasil. Então, meninos, essa guerra aqui, ó, essa guerra, vou colocar no quadro aqui, vou ler uns dados para vocês entenderem o nível do conflito, que é um negócio surreal, é um absurdo. A guerra amassada no Brasil aqui, essa guerra, vou ter uma caixinha mais fácil. Essa guerra no Brasil aqui, ó, ela foi para todo mundo. Essa guerra, na verdade, ela é uma tragédia. Por quê? Você vai ter aqui, a população do Paraguai, você vai ter um extermínio da população do Paraguai. Paraguaia. gente, eu não estou falando de conflito, você vai ter um extermínio mesmo, a ideia é limpar o mundo mesmo, você vai ter um extermínio da população do Paraguai. Você vai ter um extermínio do Paraguai do mundo. E você vai ter também aqui, meninos, um profundo que eu vou chamar aqui, você vai ter aqui um processo de endividamento, endividamento do Brasil, da Argentina e do Uruguai. Aí eu pergunto para você, quem é que ganhou com essa guerra? A Inglaterra. A Inglaterra ganhou. Gente, pessoal, ninguém ganhou nada com esse conflito. E detalhe, moçada, e a guerra, porque assim, durante aí os primeiros anos, há um equilíbrio muito grande de forças. Depois de três anos, o Brasil consegue invadir o Paraguai. Três anos. Mostra o vídeo para vocês aqui. Mostra o vídeo para vocês aqui. E aí, eu vou ler para vocês aqui, até porque no Twitter, antes alguém viu aí, eu vou ler para vocês aqui. Ah, deixa eu ver, vou fazer um share screen aqui, para vocês lerem comigo, e vocês terem uma ideia, só um minutinho, só achar aqui onde está. Para vocês terem uma ideia do tamanho do problema que foi isso. Deixa eu ver isso aqui, deixa eu achar agora aqui. Do tamanho, do tamanho de problema foi isso aqui. Quer ver? Vou mostrar para vocês e vou ler para vocês terem uma ideia do tamanho da desgraça que foi essa guerra aqui. Deixa eu achar aqui, cadê? Eu estou aberto e fechei. Aí, Camila, deixa eu abrir aqui, achei aqui. Acho que o Theo viu no Twitter ontem, acho que o Theo chegou a ver. Deixa eu abrir aqui, preciso fazer um share para vocês verem. Espera aí. Vou falar para vocês, depois do L, meu notebook vai ter que ter um novo, porque isso aqui não vai dar mais não. Isso aqui já bateu com a soleta. Não vai dar mais não. Cadê aqui? Esse aqui abriu. Aqui. Estão vendo aí? Deixa eu aumentar um pouquinho, tenta aumentar um pouquinho aqui. Espera aí. Vou comentar? Acho que não. Não consigo. Gente, vamos ler aqui. Vou ler todos os dados para vocês terem uma ideia do tamanho da desgraça que foi. População do Paraguai no começo da guerra, 800 mil pessoas. População do Paraguai morta na guerra, 606 mil pessoas. 75% do povo do Paraguai morreu na guerra. Três quartos do povo morreu. População do Paraguai depois da guerra, um pouquinho maior que Varginha, vai. 194 mil pessoas. Homens sobreviventes, 14 mil. Mulheres, 18 mil. Homens sobreviventes menores de 10 anos, 9 mil, 800 pessoas. homens até 20 anos, 2 e 100. Homens com mais de 20 anos, 2 e 100. No país inteiro. Porque a guerra, moçada, não é que a guerra foi assim, um conflito entre militares. Os brasileiros entraram no Paraguai e detonaram os caras. Gente, a ideia é exterminar, vou falar de novo aqui, a ideia é exterminar os caras. Ó, mulheres no Paraguai mais na guerra, 400 mil mulheres. Mulheres mortas na guerra, 220 mil mulheres morreram. Mulheres sobreviventes, 70 mil. Gente, agora, olha isso aqui. Olha isso aqui, quer ver? População da guerra em porcentagem depois da guerra, 92% mulheres. Homens até 10 anos, 5%. Homens até 20 anos, 1%. Maiores de 20 anos, 1%. Vai piorar mais. Aqui, e concluindo, olha lá, homens mortos em relação à população na guerra. Olha essa cidade aqui, homens mortos em relação à população masculina total. 96,5% dos homens foram mortos. Estão vendo que tamanho de tragédia que foi isso? Não sobrou ninguém. hein? Ah, Ercão, tô começando a entender agora que o Paraguai é um país miserável. Como é que é um país miserável? Essa guerra tem 150 anos só, foi ontem essa guerra. E os caras destruíram, gente, vou repetir isso aqui, porque eu fico irritado. Os caras destruíram o país. vocês terem uma ideia, se vocês terem uma filha da puta do Brasil, os caras quando chegaram na Assumpção, tinham uma fábrica lá de fazer aço. Os caras viram, porque aí eu falo que tem as caldeiras de aço, lá, terrete, minério de ferro, tudo mais, e vão fazendo aço. Os caras viraram a cadeira ao contrário, as caldeiras ao contrário, pra nunca mais a fábrica funcionar. Entenderam? O Solano Lopes, que era o presidente do Paraguai, não é que o cara foi, o cara não se entregou. Gente, os caras saíram caçando o cara com recompensa pra tirar os dentes do cara, velho. O Conde Divo, que é genro do Pedro II, que assumiu o comando, o cara, ó, eu dou um prêmio que a gente recebe os dentes do cara pra mim. Então, os caras mataram o Solano Lopes e barbarizaram o cara. O cara é a orelha do cara, os dentes do cara. Marcão. Oi, 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 oi. O Solano Lopes, ele era ditador ou ele era, tipo, presidente? Bom, aí é aquela coisa, vamos com calma. O cargo dele, o nome do cargo dele é presidente da república, porque veio o Francia, depois veio o pai do Solano Lopes, que morre em 62, e assume o filho que é o Solano Lopes. Teoricamente, ele é um presidente da república, só que ele tem lá, áreas aí, quase de imperador, e áreas de ditador. Só que no Paraguai, ele é um lugar de guerra, entende? Porque o sistema político lá não é igual ao nosso. Então, vou chamar assim, vou ficar fácil, ele é um presidente monarca. Teoricamente, era um cara vitalício no governo. Sofia, tem uma série documentária muito boa na Netflix que chama Guerras do Brasil, inclusive, que é a Paraguai, muito boa mesmo. O David recomendou. Oi, gente, não conheço, Sofia, vou dar uma olhadinha. Mas entendeu, Yasmin, qual é a ideia do cara? Quer dizer, você tem o cara, ele é um ditador? Sim. Ele foi eleito? Sim. O povo amava ele? Sim. Gente, vocês deram pra ter uma ideia que barbaridade que é essa? Pra vocês terem uma ideia, a última batalha pra defender esse cara tinha idoso e criança defendendo o país. Falaram, quem? Criança. Perceberam? O maior crime da guerra do Paraguai foi estupro. Porque o cara estuprava as Paraguai matavam no caminho. Você estupra e mata, estupra e mata, estupra e mata, aí isso acontece. Então, gente, a palavra, tanto esse livro, eu gosto muito de esse livro aqui, é um livro muito bom, bacana de ler, do Tia Venato, chama Guerra do Paraguai e o Genocídio Americano. É um livro bacana, um livro mais antigo, mas é um livro muito clássico do meu caminho, da historiografia. O livro vale a pena ser adquirido, para você ler, porque esse livro é muito bom para você ler. Então, turma, quer dizer, o negócio foi violento no Paraguai. Por isso, exemplo, hoje o Paraguai, o país recuperou? Longe disso. Longe disso. Gente, o Paraguai tem o quê? Tudo que não presta está no Paraguai, hoje em dia. Ah, eu pergunto, o governo sabe? Sabe. Alguém foi no Paraguai aqui, já não? Alguém já foi no Paraguai aqui? Já foi, Léo? Como é que você viu lá, cara? Vamos lá. Eu fui só em Conta da Alessio, né? Então, mas como é que é lá? O que você viu lá? É tipo um tanto de camelô, um tanto de loja, todo mundo é comerciante, tem muito sujeiro na rua, você não vê um cachorro, porque eles falam que eles comem carne de cachorro lá para vender e tal. Eu não sei se é verdade, mas falaram para mim. É muito sujo, e é muito ambulante, não tem irregularidade nenhuma. A palavra é pobre. Vende até arma nos camelôs. É, você compra. Fácil como a arma é fácil. E detalhe, o governo sabe disso, o Paraguai sabe disso? Sabe? É, eu te falo. Me dá uma opção, velho. Então, gente, o Paraguai é um lugar assim, que é digno, hoje em dia, de pena, porque é um país extremamente miserável e pobre, e violento. Então, tudo quanto é tráfico de droga, tráfico de arma, prostituição infantil, medicamento proibido, tudo vem de onde? Do Paraguai. Quer dizer, China, Paraguai, Brasil. Eu falo pra você, o governo é fazer o que no Paraguai? A palavra é vista grossa, porque os caras têm que sobreviver. Eu quero um Paraguai um dia, mas tem, sei lá, não sei lá, Paraguai é, diz que é, é o 25 de março gigante, mais ou menos isso. Eu acredito que na capital seja melhor, mas em conta de aleste, faltava ver, tipo, só com um corpo na rua pra ser mais sujo, entendeu? Então, então é difícil que tá. É aquela coisa, como você, igual a causa de você, que é a menor idade, mas se você for a esse lugar, tudo que você quiser, você pode ir no Paraguai. Tudo liberado. Se você quiser ir no Paraguai, vai, pode. Beleza? E aí eu trouxe pra você, gente, aí detalhe, quem não sabe disso, os paraguaios odeiam a gente, tá? Eles detestam o brasileiro. Ele gosta do seu dinheiro, mas de você não gosta não. Entendeu? Eu tenho o porquê será. O porquê será, acho que é a implicância deles. Acho que a minha pele, a cutis, a minha cutis aqui, não é muito, os caras, gente, os caras, gente, os caras têm ódio mortal da gente. E isso, cansado, falei muito hoje, Eu falei pra você que ela é uma pesada mesmo, falei pra você. Meu Camilo, é uma pesada, uma densa, não é difícil, mas é uma pesada, um assunto ruim, sabe aquele assunto, assunto, não é um assunto que você, é ruim, um assunto de desgrade, morte, destruição no país, ruim. E aí, moçada, o Dom Pedro queimou o filme dele. Olha só, ele vai confiscar os escravos, não indenizou ninguém. Ele vai quebrar o país por cinco anos de guerra. e mais aquela coisa, né? A notícia corre. O Dom Pedro era um cara legal, maravilhoso, o Imperador Maglindo, querido, os caras estão estuprando meninos de 10 anos no Paraguai. Você vai falar o quê, Pedro? É normal isso pra você, Pedro? E aí, Pedro? Matar a criança, matar o velho, matar ele, e aí, Pedro? Então, a aula do Pedro, começa, e pra cerrar a aula, trouxe o vídeozinho, preciso fechar a minha aula pra vocês aqui, um vídeozinho, um vídeozinho aqui, bem tranquilinho, bem legalzinho, né? Vocês vão ver aqui, com mais informação. Detalhe, essa semana, meninos, o nosso dever de casa vai ser só múltipla escolha, né? Trabalhar um pouquinho com vocês, múltipla escolha de escravidão e guerra do Paraguai. Beleza? Vou subir pra vocês aqui até o final da tarde, eu sou pra vocês isso. Se der tempo, né? Que vai, como tá corrido hoje? Semana do qualidade não funcionar, tem conceito de classe, meio de semana, te arrebenta a semana. Vou pegar aqui, meninos. Deixa eu pegar aqui. O vídeozinho de seis minutinhos, tá? É um pouquinho maior esse, mas o vídeo vai apenas te, é o resumo da minha aula de hoje. Se abrir aqui, né? se meu computador vai funcionar. Funcionou. Boa. Pausinha aqui. Pá, vamos lá. Volta na aula. Abriu aqui. Pumba. Meu notebook não tá bom hoje. Deixa aqui com som. A professora Camille. Quietinho. A gente vem Camille. Eu tô só observando. Observando, né? Professor de história, tem uns encrenca que tem dia. A matéria é encrencada. Ela é bem densa mesmo. Não tem muita confusão acontecendo ao mesmo tempo. Afinal, o que foi a guerra do Paraguai? Na segunda metade do século XIX, Brasil e Argentina dominavam a economia na América do Sul. Mas o Paraguai tinha problemas. Isolado geograficamente, buscava uma saída para o mar, com a intenção de fortalecer o comércio e disputava fronteiras de territórios com brasileiros e argentinos. O Paraguai, no entanto, tinha um aliado, o Uruguai, cujo governo era comandado pelo Partido Blanco, que prometia aos paraguaios a livre navegação pelos seus rios até o mar. Mas, em 1864, o Brasil invade o Uruguai para colocar Venâncio Flores, do Partido Colorado, no poder, com o apoio da Argentina. Solano Lopes, um misto de presidente e ditador do Paraguai, acha que os planos de expansão de seu país estão ameaçados e resolve agir. Inicialmente, ele aprisiona o navio brasileiro Marquês de Olinda, que leva o futuro presidente da província de Mato Grosso. O barco seria incorporado à frota paraguaia e todas as pessoas a bordo morreriam na prisão. Em seguida, invade algumas cidades do Mato Grosso e declara guerra ao Brasil. Alguns meses depois, invade as cidades de Corrientes, na Argentina, e também declara guerra. A reação não demora. Em maio de 1865, Brasil, Argentina e Uruguai assinam o Tratado da Tríplice Aliança e se unem contra o Paraguai, que, no entanto, tinha um exército bem mais numeroso. O Brasil é obrigado a fazer campanhas de recrutamento e surgem os voluntários da pátria, formados por alistados que ganhavam recompensas financeiras, enquanto os escravos ganhavam apenas a carta de alforia. As mulheres também eram recrutadas e cuidavam de milhares de soldados nas enfermarias, mas eram tratadas de forma discriminatória e a maioria recebia apenas meia ração de comida por dia. O primeiro grande confronto é a Batalha do Riachuelo. A Esquadra Nacional, comandada pelo Almirante Barroso, bloqueia o Rio Paraná. Os paraguaios aparecem com oito barcos, incluindo o brasileiro Marquês de Olinda, e muito sangue é derramado. Mais de 400 mortos só num dia. Mas a frota brasileira acaba destruindo os barcos paraguaios e passa a controlar as saídas para o mar no Rio da Prata. Os combates se intensificam no Rio Grande do Sul e Dom Pedro II se encontra com os presidentes do Uruguai e da Argentina. A cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, também é invadida e os moradores fogem, mas as tropas brasileiras usam uma estratégia diferente para libertá-la. Bloqueiam as estradas e esperam a alimentação acabar. Um fato curioso é que, ainda que não houvesse alimentos na cidade, havia uma fartura de bebidas, pois Uruguaiana era um entreposto alfandegário. Grande parte dos capturados passa a integrar os exércitos do Brasil, da Argentina e do Uruguai. Aos poucos, as forças aliadas, comandadas pelo general brasileiro, Manuel Luiz Osório, começam a invadir o Paraguai. A Batalha de Tuiuti é a mais sangrenta da história da América do Sul. Em pouco mais de seis horas, oito mil mortos e cerca de doze mil feridos, a maioria paraguaios. A guerra parecia ganha para a Tríplice Aliança e vinte mil soldados partem para cima de cinco mil paraguaios em Curupaiti. Mesmo em menor número, as tropas de Solano Lopes massacram os aliados, que não superam o terreno pantanoso da região. A maioria dos argentinos e uruguaios abandonam a guerra. Mas os brasileiros continuam e passam a conviver com outros inimigos. O frio, a fome e as doenças, que matariam muito mais pessoas do que as mortes em combate durante toda a guerra. Desorientados, perdidos na selva, os brasileiros só reagem quando Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro duque de Caxias, assume o comando e começa a treinar os soldados, melhorando as condições de higiene e usando técnicas inovadoras. O objetivo era conquistar a fortaleza de Humaitá, um reduto paraguaio muito difícil de ser penetrado. Ele faz um cerco e corta as comunicações, toma posse de Humaitá e vence três batalhas seguidas antes de invadir Assunção, capital do Paraguai. Para Caxias, a guerra estava terminada e era só uma questão de tempo capturar Solano Lopes, já que o exército paraguaio havia sido praticamente exterminado. Ele volta para o Brasil, mas o conde D, genro de Dom Pedro II, assume o comando com sangue nos olhos. Na batalha de Acosta New, 20 mil soldados massacram um exército de 6 mil paraguaios, formado por idosos e crianças. Só em março de 1870, Solano Lopes seria morto por uma patrulha brasileira. Mas é bom lembrar que nessa guerra, todo mundo saiu perdendo. Legal o vídeo, né? Vídeo legalzinho, um pouquinho longo é legalzinho, né? Bacaninho o vídeo, legalzinho o vídeo, né? E, ó, gente, vocês viram, né? Aquela foto que eu fico mais triste, essa aula, essa aula eu fico meio pesada, essa aula, porque o que eu fico mais triste é aquela foto final que aparece com um senhorzão bem velhão, um senhorzão bem velho, e duas crianças para definir o país. Que, ano, sobre essa questão da mulher, tem um livro maravilhoso que chama A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. É muito bom, fala sobre a participação da feminina na Segunda Guerra. Cada coisa que eu li, nossa, não conheço esse livro, não conheço. Não conheço mesmo, não conheço. Sabe quem é a autora dele? Sabe quem é a autora? Eu acho que eu já vi esse livro, é uma jornalista, né? Ah, volta o quadro, Pathy, volta sim, o quadro, Pathy, no quadro, peraí. Depois eu quero assim, Ana, por favor, vai lá, meninos, ó, aí. Bom, gente, sacaram como é que eu quebrei? Gente, olha como o Ercão ficou triste para dar aula. Aqui, o Ercão não ficou felizão para dar aula de hoje. Eu quebrei a aula do Dom Pedro II. Não, porque nós somos um povo pacífico. Pacífico é o cacete. A galera é sanguinária, os caras distingues. Gente, o Brasil destruiu e quando eu não um país, vou chamar, vou forçar, vai, a eternidade, a desgraça. Você viu isso? Ele escreve menos vários temas de estudo. Não conheço. Deu, Pathy? Posso fechar aqui? Então, meninos, basicamente, a aula de hoje é isso aqui, a aula de hoje deu hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula, gostar dentro do possível, porque é um assunto, pô, pesado, papabu, quer dizer, assim, e entender que isso vai, qual que é a moral da história da aula de hoje, tirando agora a parte humana, a parte histórica do processo. Qual que é a parte importante disso? É que o Dom Pedro II, a partir daí, entra numa espiral final de decadência. E eu parei de falar mesmo, eu gosto da spoiler na hora que vem. Vai ter um grupo social aí que começa a ganhar prestígio. que grupo é esse? Quem sabe? Alguém chuta aí. É uma burguesia. Bruguesia no Brasil, não é isso, só dos anos 30, cara, no Brasil. Qual grupo social, quem venceu a guerra? Republicanos? Os veteranos. Os outros, vai te dar onde, Sofia? De qual segmento? Os militares? Ah, Siba. São quem, Siba? Os militares. Porque, gente, rapidinho aqui, estendi muito já. Nesse período, só vai para o exército quem não tem menor condição social de ver em comunidade. O exército é formado pelo, vou chamar assim, vou chamar pelas pessoas de mais baixa classe social, pessoas que não tem nada para perder na vida, vão para o exército. A partir desse conflito, o exército fala assim, opa, nós somos importantes. Nós queremos voz ativa. E todo mundo vai lembrar aqui da minha segunda aula do ano passado. O que o exército tem que ninguém aqui nessa sala de aula tem? Doença mental? É, quase isso, cara. É, o Gabriel Rodrigues aí que nunca mais esqueceu disso. Poder o quê? Deve estar sério para falar dele. Até o quê? Poder de coerção. Os caras o quê? Vão coagir na sociedade. E aí, daqui duas aulas, duas aulas aulas que vem, já tive que pensar aqui. É, na aula que vem eu já começo a marcar o final do segundo reinado que vai ser a queda do meu amigo Pedro II. Beleza, meninos? Sacado? Ah, então agora o Pedro desgastou, hein? O Pedro desgastou com a sociedade brasileira por causa da escravidão, desgastou com os senhores de escravos, porque não indenizou os caras, desgastou com os imigrantes porque ele não tinha um projeto de imigrante, desgastou com o exército que é a voz ativa agora, desgastou com a sociedade brasileira que perdeu a aura de ser um cara bacana, lindo, maravilhoso, desgastou com os senhores de escravos, pegou os escravos ainda e não indenizou os caras e vai desgastar com o povo brasileiro porque ele gastou muito dinheiro na guerra e falta dinheiro para o Estado. E aí eu começo a usar uma expressão, eu gosto muito, eu falo assim, meu amigo Gabriel, eu falo assim, a monarquia, ela foi carcomida pelos anos. Meninos, eu falei muito. Algo perguntou, alguma dúvida aí? Tranquilo? Espero que tenham curtido a aula, essa aula é a aula densa, minha aula, não é uma aula mais densa, mais teórica, mas é importantíssima para entender como que o Brasil se forma quanto país e a nossa educação tão santo assim. Beleza, meninos? Tranquilo? Então, beijo do ex-gordo, fala, Léo, não dá um, não dá um, beijo do ex-gordo, os vejo na BAT semana que vem na nossa BAT aula. Vou colocar ainda hoje, viu Cecília, dever de vocês no qualidade. Beijo, gente, valeu. Chama o WhatsApp, Camila, chama o WhatsApp. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, obrigado. Valeu. Tchau, obrigado. Valeu. Um abraço, valeu.